Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando aí a gordurinha localizada. Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Beleza? Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas de cama, guarda-roupa e sofá no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Sofá a três lugares por Romata, Decor, Berlim, com assento retrátil e encosto reclinado, em tecido veludo, 2,06 metros de largura, de R$ 1.099 por R$ 1.049 ou em até R$ 10,20,04 e R$ 90,00 sem juros. Cama de casal em Cabras, Vila, de R$ 449,00 por R$ 419,00 ou em até R$ 6,20,69 e R$ 83,00 sem juros. Guarda-roupa Batira, Napoli, com seis portas e duas gavetas, de R$ 1.199 por R$ 95,00 ou em até R$ 10,20,95 e R$ 90,00 sem juros. Cama Box de casal prêmio, Sumier, mais colchão de casal prêmio, Dallas, com molas Port, na cor bege, de R$ 1.099 por R$ 1.049,00 ou em até R$ 10,20,04 e R$ 90,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Guarda-roupa Batira, América, com duas portas e duas gavetas, de R$ 999,90 por R$ 599,00 ou em até R$ 10,20,59 e R$ 90,00 sem juros. Sofá a quatro lugares, Linoforte, Versalhes, com assento retrátil e encosto reclinável, em tecido suede, 2,32 metros de largura, de R$ 1.299 por R$ 1.149,00 ou em até R$ 10,20,14 e R$ 1.040,00 sem juros. Cama Box Casal, mais colchão e reval, Capri, com piluinho e molas ensacadas, na cor marrom bege, de R$ 1.099 por R$ 1.044,00 e R$ 5,00, ou em até R$ 12,00, de R$ 87,00 sem juros. Guarda-roupa Fama, Florida Plus, com três portas de correr, quatro gavetas e espelho, de R$ 999,00 por R$ 899,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 89,00 e R$ 90,00 sem juros. Sofá, quatro lugares, Linoforte, Bono, com assento retrátil e encosto reclinável, em tecido suede, 2,30 metros de largura, de R$ 1.799,00 por R$ 1.349,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 134,00, sem juros. Sofá, três lugares, Luiz e Montana, retrátil e reclinável. Sofá, em suede, veludo, 2,04 metros de largura, de R$ 1.449,00 por R$ 1.299,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 129,00 e R$ 90,00 sem juros. Gama Box Casal, conjugado, espuma ortopédica, selado, de R$ 889,00 por R$ 249,00 ou em até R$ 4,00, de R$ 62,00 e R$ 25,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Fortaleza, com duas portas de correr e quatro gavetas, de R$ 799,00 por R$ 729,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 72,00 e R$ 90,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Sofá de canto Renaldi, com puff Mami Flex, suede, na cor marrom Flow, de R$ 1.099,00 por R$ 999,00 ou em até R$ 12,00, de R$ 83,00 e R$ 25,00 sem juros. Gama Box de Casal, uma Flex, mais colchão de Casal, uma Flex, facinho, com molas ensacadas, na cor preto e branco, de R$ 1.299,00 por R$ 1.19,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 119,00 e R$ 90,00 sem juros. Guarda-roupa Herval Baden, com duas portas e duas plateleiras e espelho, de R$ 699,00 por R$ 629,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 62,00 e R$ 90,00 sem juros. Sofá de três lugares, Bene Eco Algodão, de R$ 2.699,99 por R$ 1.297,99 ou em até R$ 10,00, de R$ 129,00 e R$ 80,00 sem juros. Cama Box Conjugada, Casal, uma Flex, Florença, com bolas ensacadas, na cor cinza, de R$ 999,00 por R$ 899,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 89,00 e R$ 90,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Busque, com seis portas e duas gavetas, de R$ 499,00 por R$ 479,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 47,00 e R$ 90,00 sem juros. Sofá Prime, quatro lugares, retrato e reclinável, 2,35 metros, com bolas, da S Casa, na cor azul, por R$ 2.034,00 e R$ 86,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 230,00 e R$ 49,00 sem juros. Cama Box Viúva, mais colchão de bolas ensacadas, Anjo Classic, por R$ 1.059,90 ou em até R$ 12,00, de R$ 88,00 e R$ 32,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Texas, com cinco portas e quatro gavetas, de R$ 799,00 por R$ 749,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 74,00 e R$ 90,00 sem juros. Sofá Retrato e Reclinável, com bolas ensacadas, Cama Box Master, 3,22 metros, tecido suede, na cor azul, por R$ 3.999,90 ou em até R$ 12,00, de R$ 333,00 e R$ 32,00 sem juros. Cama Box Casal Pro Bell, nevada, com euro pilum e molas ensacadas, na cor bege e marrom, por R$ 1.149,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 114,00 e R$ 90,00 sem juros. Guarda-roupa Batira Havana, com sete portas e quatro gavetas, de R$ 1.399,00 por R$ 1.129,00 ou em até R$ 10,00, de R$ 112,00 e R$ 90,00 sem juros. Sofá de Canto, seis lugares, com chaise, suede, martins e estofado, na cor cinza, por R$ 3.449,00 e R$ 28,00 ou em até R$ 11,00, de R$ 313,00 e R$ 57,00 sem juros. Cama Box Casal Santo Box Espuma Ortopédica, por R$ 399,90 ou em até R$ 6,00, de R$ 66,00 e R$ 65,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia e não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha suas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.